Atenção preparou o churto pra fora! A mão tá falando lá! Mô, por que você tá correndo? O jogo já começou. Você vai com calma, tá? Relaxa, tá tudo bem. Velocidade. Um pouco a mais e você põe muito a perder. Boa tarde, senhor. O senhor está sendo autuado por excesso de velocidade. Poxa, ainda são quatro pontos na carteira.